Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Silva Lina e hoje nosso vídeo vai ser sobre como afastar os passarinhos dos nossos pés de fruta, né? Da nossa horta, às vezes, ou de algumas plantas também que eles gostam de comer, suculentas também, eles gostam de comer. Bom, eu tenho uns 5 ou 6 pés de fruta no meu quintal e muitas vezes eu fico muito triste, que eu fico cuidando aquele mamão assim para amadurecer. Quando eu chego lá, ele já está todo comido, todo bicado. Amora também, eu tenho uma dificuldade muito grande de conseguir comer algumas amoras, já que meu pé também é pequeno. A jabuticaba, eles gostam de... a maritaca gosta de derrubar a jabuticaba verde, ela nem espera madurar, muito triste. Pitanga também, o sabiá gosta muito e normalmente ele sempre chega primeiro que eu, porque eu acho que ele gosta dela verde, né? Eu gosto dela bem madurinha. Então, acontece isso. Então, eu resolvi fazer uma pesquisa, eu vou passar para vocês agora quais são as ideias que vocês podem fazer. Bom, em primeiro lugar, vocês podem fazer um varal de fitas coloridas, pode ser de várias cores. Fixa ela que o movimento das fitas e as cores espanta os pássaros. Você pode também colocar fitas amarradas no próprio pé, né? Da fruta, para que também os movimentos e os reflexos façam que o pássaro pensa que é um predador. Qualquer coisa estranha lá, que ele não quer chegar perto. Outra ideia também é saquinhos, né? Espetado em algumas varinhas, que de longe também parece um bicho. Tem também os cataventos, né? Que você pode fazer com garrafa pet, muito fácil. Coloca lá no espaço, lá, de forma que eles possam ver. Você pode colocar aí umas varinhas de bambu por dentro, um cabo de vassoura, alguma coisa. Pode ser coloridos, pode ser incolor, de forma importante é que eles se movimentem, porque o movimento é que vai fazer com que o pássaro pensa que é um ser vivo. Pode também espalhar balões, né? Com olhos, com boca, com... De forma que pareça um ser vivo, pareça um bicho, na verdade, né? Balões coloridos, tudo isso faz com que ele pense que é predador e ele não se aproxima, gente. Eu já testei várias dessas dicas e realmente funciona. O importante é que você tem que, às vezes, repor o material em alguns casos, né? Outra dica também bem legal é um espantalho, que você pode fazer de lata, né? Faz uma cruz e espeta umas latas, ou joga uns panos por cima, panos coloridos, que também você pode ficar trocando a cor desse pano, para que ele não acostume, né? Porque com o tempo ele pode também acostumar, se adaptar e não ter mais medo. Olha aí que legal esse espantalho, parece mesmo uma pessoa, né? Com o chapéu, com o cabelo. Tem também essa ideia de amarrar CDs velhos, né? Claro, CD velho, você não vai pegar um ovo e pendurar. Esse reflexo também espanta o passarinho, olha. Amarra, faz um varal de CD, pendura na árvore. Arruma um jeito aí de encher sua planta, ou seu quintal, ou seu espaço, de CDs pendurado. Pode ter certeza, gente, que o pássaro não aproxima disso. Pode fazer uma experiência e vocês vão ver. Pode fazer na hortinha também, para que não venham sabiar procurar minhoca na horta, né? Que eles adoram aquela terrinha molhada. Outra dica muito interessante é esse gato preto aí. Isso aí é um, pode ser de EVA, pode ser de papelão. Mas o passarinho que não gosta de gato, não aproxima de um bicho desse. Olha, gente, que interessante. Você pode comprar também algum gato, assim, talvez, se você não tiver a fazer. E eu percebi que em alguns sites até vendem essa máscara aí, parecendo gato, para você pendurar. Eu vi na internet, eu nunca vi para vender, não. Mas eu nunca vi pessoalmente, né? Tem esse outro gato também, olha, gente. Como que parece? O passarinho não entende que isso aí é um... Que é artificial, né? Ele vai se afastar. Outra coisa é pássaros artificiais grandes, maiores do que o pássaro que está vindo na sua horta. Senão ele não vai ter medo. Uma coruja. Olha, o pássaro pequeno não aproxima de um bicho desse, né? Olha que legal. Na sua horta, olha aí. Uma coruja. Olha esse bicho aí, parece um morcego, né? Está amarrado e fica lá no alto. Certamente, também, os pássaros não querem graça com ele. Mas, gente, se nada disso funcionar, olha a ideia. Um gato, de verdade, no seu quintal. Alimenta ele, coloca as comidinhas lá próximo das plantas, para que ele goste de ficar por lá. Que o passarinho não vai querer graça. Bom, gente, por hoje era só. Agradeço a vocês terem assistido. Fiquem com... Fiquem com...